Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga, ouvinte das orações, você que ouve e ora conosco, que maravilha, olha, é o nosso propósito de vida em Deus, ajudar você em oração, por isso eu trago para ti uma palavra, que você possa ter alguns minutinhos aí para ouvir essa palavra e orar conosco, eu tenho certeza que essa palavra fortalecerá a tua fé, no livro de Jó capítulo 14, no versículo 7, está escrito, Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos, Olha, a árvore mesmo cortada, não importa se perdeu o tronco, se perdeu os galhos, se perdeu as folhas, se perdeu os frutos que tinha, O mais importante, ela não perdeu a raiz, a sua raiz continua arraigada na terra, ali firme, E a Bíblia diz que por causa disso não cessarão, não cessarão os seus rebentos, assim é a nossa vida, Às vezes perdemos o controle de algumas coisas na nossa vida, de algumas áreas, controle da área financeira, controle às vezes de alguma situação na família, controle às vezes de um projeto, de um sonho que você estava planejando, projetando, controle do relacionamento, e enfim, às vezes podemos perder, porque a vida não é só ganhar, nada, é só mar de rosas, às vezes vem situações e coisas que nos aborrecem, mas o mais importante nós não podemos perder, é a nossa fé, é a nossa vida está arraigada na palavra de Deus, firme na palavra de Deus, se você colocar a tua fé firme, creia, não cessarão os teus rebentos, não cessarão a tua vitória, não cessarão os frutos, brotará sim, surgirá, renovo na tua vida, Deus renovará, Deus trará coisas maiores e melhores, eu sempre creio que Deus está no controle, mesmo quando algo der errado, eu creio, não, lá na frente, Deus vai fazer algo muito maior, que vai compensar por tudo que perdemos, ou por tudo que deu errado, por tudo que não foi como a gente sonhou, acreditou, e aí Deus lá na frente nos surpreende, lá na frente Deus mostra que sempre esteve no controle, e assim em todas as coisas, em todas as pessoas que estão arraigadas, com a sua vida arraigada, na palavra de Deus, firme, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu apresento a ti, a vida desta pessoa, que recebe esse áudio, meu Pai, e que nesse momento ora conosco, meu Deus, sabe meu Pai, são momentos às vezes de lutas, nós estamos começando o ano, e muitas pessoas estão querendo, meu Pai, ou buscando recuperar aquilo que de repente perderam, pessoas que perderam o controle de alguma área da sua vida, se encontra como uma árvore que foi cortada, mas se ela estiver arraigada, com as raízes, firme na palavra, com a sua fé, firme, a vitória virá, a vitória virá, o milagre virá, o renovo virá, os rebentos surgirão, brotará novamente, coisas melhores e maiores, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida desta pessoa, neste momento, que haja renovo sobre a sua vida, começando pela tua fé, seja renovada, renova, meu Pai, a visão, o entendimento, o discernimento, e em nome do Senhor Jesus, se tiver algum mal, alguma obra maligna, alguma ação maligna, vá embora da vida desta pessoa, todo o peso, toda a perturbação, toda a aflição, e seja livre agora pelo poder de Deus, de toda amarração, o Senhor te surpreenderá, em nome de Jesus, Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender, Ele vai fazer chegar na tua vida, se tu perdeu algo, se algo foi tirado das tuas mãos, o Senhor te dará algo maior e melhor, em nome de Jesus, não cessarão os teus rebentos, firma tua fé em Cristo Jesus, confie no seu poder e na sua palavra, Ele não falha e nunca falhará, creia, a esperança, porque Deus é fiel, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe em todas as áreas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e glória a Deus.